Vamos começar com o debate. Olha, a Câmara e Trump, vocês devem ter visto o debate na TV. Vamos partir do começo. A Câmara chegou chegando. Vocês devem ter visto. Isso aqui é uma coisa séria, a questão de leitura corporal. O Trump entrou lá no estúdio, já foi direto para o púlpito dele. A Câmara foi atrás dele para cumprimentá-lo. E, acredite ou não, foi pela primeira vez que a Câmara teve o primeiro contato pessoal com o Trump. Nunca ela tinha conversado tete a tete com o Trump. O Trump sempre com a cor laranja de bronzeamento artificial. Então, isso parece, olha, essa postura dela diz, os entendidos aí da área, isso deu uma desestabilizada no Trump. Ele foi lá, bom te conhecer. Foi assim, nice meet you. Alguma coisa assim que ela falou nesse sentido, ao apertar a mão. O Trump não esperava por isso. Então, tipo assim, quebrou a expectativa, entrou no campo dele, na área, vamos dizer, de proteção dele. E outra coisa interessante nessa primeira leitura, assim, de performance física, visual, gestual, comunicação não verbal, não sei se vocês perceberam que a Câmara, ela olhava sempre para o Trump. Enquanto o Trump sempre olhava para a Câmara, na maior parte das vezes. ele falava ou respondia para a Câmara, não olhando para ela, olhando sempre para a Câmara, a Câmara. Interessante isso. Isso a Câmara, assim, outra atitude dela que realmente deixou o Trump na defensiva. ele talvez não esperava esses tipos de assertividade. Então, essa primeira parte de leitura gestual, corporal, isso, eu acho, deu para sentir que o Trump foi pego de surpresa. O Trump é aquela coisa, né, daquela coisa clássica. Eu falo com você, então eu olho para a Câmara. Não estou falando para o público, eu estou falando para você, com você. Tipo, eu preciso de você. Ele não fala para os eleitores em geral, ele está falando com você. A Câmara parece que ignorou esse preceito e ela quis olhar para o Trump. Isso numa primeira parte aqui dessa análise. A outra é o seguinte, é duro ver, é triste. Termina, está parecendo assim o que aponta o segundo turno aqui na eleição municipal. Termina Marçal e Nunes, aí termina o sistema binário. Polarização. O que é polarização? Estados Unidos, a grande mídia fica falando de polarização. Câmara e Trump. É triste ver isso. O que está em jogo ali? Qual país vai ser o nosso inimigo? Vamos fazer guerra contra quem? É o que está sendo discutido ali. O que está sendo decidido nessas eleições. O que o público não percebe. A ala dos neocons que apoia a Câmara, que estava atrás do Biden, o Biden vice de Obama, que coordenou as estratégias de guerra híbrida, inclusive aqui no Brasil, que estava de olho e coordenando todos esses movimentos, as diversas primaveras, revoluções populares híbridas. Esses neocons estão do lado ali da Câmara. A coisa é OTAN empurrando a Rússia. Agora, o Trump, para ele é a China. A gente já falou diversas vezes aqui na live. E ele falou diversas vezes da China. E até a referência aos imigrantes. Ele não parava de falar dos imigrantes, né? Em Springfield, em Ohio, estão comendo pets. Estão pegando pets americanos, cães e gatos, sushi. Imagina você ser comido por um imigrante ilegal nos Estados Unidos, sushi. Ele não acorda. Imagina, sushi, porque você está muito magrinho. Não ia dar conta para fome de imigrantes ilegais. Ele veio com essa. Claro, referência a chineses que comem também cachorro. É uma alusão que ele faz. O grande inimigo dele é a China, ou da turma dele do Estado Profundo. O que eu falei, o que está em discussão aqui nessas eleições é uma, digamos, um conflito. Uma oposição ali geopolítica no Estado Profundo. Ou atraímos a Rússia para o Ocidente, que é isso que a turma do... O que está por trás do Trump quer. A Rússia tem que se ocidentalizar. Ela tem que ser do nosso lado. Porque se for diferente, ela vai se unir com a China. Aí estamos perdidos. Somos devorados. Rússia e China. Aliados, não. Não pode. Agora, a turma dos neocons quer força para a OTAN, quer guerra nuclear. Isso que o Trump fala, que ele falou no final, uma terceira guerra mundial. É essa avaliação que essa turma faz. Quer dizer, alimentar ainda mais a OTAN, incentivá-la a empurrar a Ucrânia contra a Rússia, pode criar uma situação de uma terceira guerra mundial. É essa avaliação que eles fazem. Claro, contra a China também vai ser a mesma coisa. Só que uma questão de tempo. Adia um pouco a terceira guerra mundial. Então, a ideia é que tenha a Rússia do nosso lado, do lado ocidental. Com a gente fazendo frente à China. A China é o grande inimigo. É claro que também para os neocons, também. Mas, em primeiro lugar, é a Rússia. Aí, empurrando até chegar na China. Então, é a coisa... O que estava em jogo aí, que eu sinto, é isso. E o Trump é aquela coisa. Os imigrantes ilegais não saem na cabeça dele o tempo inteiro. Não sei se vocês perceberam que a coisa, a Câmara, realmente ficou nos cascos. Quando entrou a questão do apoio a Israel, faixa de Gaza. Aí, ela realmente ficou séria. Sériona, vocês devem ter recebido isso. Levantou o tom de voz. Não. Vamos ajudar Israel no que der e vier. Só que morreu... Como é que é o termo que ela utilizou? Inocentes lá na faixa de Gaza. Já morreram demais inocentes na faixa de Gaza. Então, fica uma coisa estranha. É demais. O problema é que... Qual é o limite ali? O limite tolerável. De matar inocentes, civis, mulheres e crianças. Qual é que é? É mil? Dois mil? Ah, passou de dez mil, já é demais? Já passou de cinquenta mil. Ah, a questão é que já morreu demais. É isso aí. Axé Kamala. Ou Axé Kamala, né? De repente, já ouvi um woke, um todes falando... Ah, chama Kamala, é menosprezá-la, é Kamala. Eu ouvi isso já. Já tive que ouvir isso. É Kamala. Então, isso é Senhora da Guerra, meu. Tá aí. Tá aí. Vai ser uma nova Condoleça Rice. De repente, no futuro, um porta-aviões dos Estados Unidos com o nome Kamala Harris. Como tem o navio da Marinha, que é a Condoleça Rice. Eles dão o nome, assim, dos falcões da guerra para os seus porta-aviões, contra torpedeiros e assim por diante. É, vai ser Kamala Harris aí, num porta-aviões. Que coisa. Vamos avançar aqui. Olha. 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 Obrigado.